Vou apresentar agora a central multimídia para o Golf Essa central também serve no Bora, no Polo e também no Passat Aqui é o menu inicial, navegador, rádio, música, menu, DVD, tem até acesso à internet Porém precisa do chip 3G e também do modem, não acompanha a central Então vou entrar no navegador para demonstrar a função do GPS Só vou deixar inicializar para demonstrar que o software de navegação já está na própria central Então não é nenhum módulo à parte, não é nenhum GPS acoplado à central Então buscar, se eu quiser buscar um histórico aqui Por exemplo, vamos definir como destino Então ele vai calcular a rota Enfim, só para fazer uma demonstração mesmo que o GPS já está na própria central Vou sair daqui Estou saindo do software A iluminação acompanha a mesma iluminação do Golf Do Polo também, enfim, da linha Vox A parte do rádio, clicou em rádio Tem as memórias Deixa eu mudar Deixa eu fechar o rádio Deixa eu fechar o rádio A parte do DVD, todo mundo já conhece, mas eu vou demonstrar também Aqui eu entro em música Posso procurar música no local, que são músicas que eu gravo na própria central No USB, caso eu tenha alguma coisa, algum pendrive Deixa eu dar uma olhadinha aqui Aqui foram deixadas as entradinhas USB E a entradinha de iPod Também dá para conectar o iPhone Como eu não tenho nada acoplado, por isso não achou E eu não tenho nenhum arquivo gravado aqui na própria central Vou fechar aqui E aqui eu entro na TV digital O sinal aqui, a gente está em uma garagem Então o sinal não está lá, essas coisas Por isso que não está pegando Porém, vamos ver se eu consigo aqui Pegar a Band, por exemplo A Band está legal, aqui eu vou abrir a tela inteira Também foi colocado câmera de ré nessa central Então Eu mudando para marcha ré Automaticamente A imagem, porém o áudio da TV continua Está aí Apresentada A central multimídia para o golfe Polo, Bora e Passat